Olha só, swing dos traquinhos, bebê, manda pra elas A Bianca não aguentou a minha pressão De se ama ou para, bota devagar então Calma, calma bebezão, eu sei fazer com carinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Prepara a poda bem devagarinho Bota, 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 bota gostosinho Bota, 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 bota gostosinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Bota, 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 bota gostosinho Gostosinho, bota, 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 bota Gostosinho, fica na posição Eu te mostro o talentinho Fica na posição, vai ST Studio, porrada digital A Bianca não aguentou a minha pressão De se ama ou para, bota devagar então Calma, calma bebezão Eu sei fazer com carinho Fica na posição Eu te mostro o talentinho Fica na posição Eu te mostro o talentinho Prepara a ponta Bem devagarinho Prepara a ponta Vai Bota, 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 bota Gostosinho Bota, 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 bota Gostosinho Bota, 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 bota Gostosinho Fica na posição Eu te mostro o talentinho Bota, 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 bota Gostosinho Gostosinho, bota, 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 bota Gostosinho, fica na posição Eu te mostro o talentinho Fica na posição, vai Meu DJ Naldo, bota pra atorar Arroba seu ilustra aqui nos Instagram Swing dos Traquinos Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra se arrar Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra se arrar Eu vou saha em caixa 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 Eu vou saha em caixa Eu vou saha em caixa Saha em caixa Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos Manda pra ela Manda pra ela Ela tá desesperada Ela tá desesperada Foi pra barca com os amigos Me chamou pra uma cilada Ela quer correr perigo Senta Senta Empina essa raba Sei que tu aguenta Senta Empina essa raba Sei que tu aguenta Senta 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 Empina essa raba Sei que tu aguenta Senta Empina essa raba Sei que tu aguenta Senta Vim nessa aba, sei que tu aguenta Ela tá desesperada Foi pra barca com os amigos Me chamou pra uma cilada Ela quer correr perigo Senta, senta Empina essa raba, sei que tu aguenta Senta, senta Empina essa raba, sei que tu aguenta Tu vai saber que eu vou querer Mas tu tem que obedecer Quando eu mandar tu vai sentar a minha Tu vai saber que eu vou querer Mas tu tem que obedecer Quando eu mandar tu vai sentar a minha Senta, senta Empina essa raba, sei que tu aguenta Senta, senta, empina essa raba, sei que tu aguenta Senta, 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 senta Empina essa raba, sei que tu aguenta Swing dos traquinhos, bebê, manda pra ela Foda e Ginaldo, tão dizendo por aí Tão dizendo por aí, que ela parou de sentar Eu tive que conferir, não deu mais pra esperar Se liga na frente dela, eu não tive reação Eu fiquei desesperado quando vi o rabetão Senta novinha nessa porra direita Senta batendo o rabetão no chão Vai sentar, vai sentar Essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento Vai sentar, vai sentar Essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento Só lamento Tão dizendo por aí, que ela parou de sentar Eu tive que conferir, não deu mais pra esperar Se liga na frente dela, eu não tive reação Eu fiquei desesperado quando vi o rabetão Senta novinha nessa porra direita Senta batendo o rabetão no chão Vai sentar, vai sentar Essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento Só lamento Vai sentar, vai sentar Essa bunda é um tormento Dó, ré, mi, fá, só lamento Só lamento Segue lá no Instagram Arroba, segue nos traquinhos O DJ, olha esse pontinho Swing dos traquinhos, bebê Manda pra elas Se é louca essa novinha Só pensa em putaria Putaria Não é só fim de semana Ela senta todo dia Todo dia Rebola no baile de favela Toma todas com a amiguinha Rebola no baile de favela Toma todas com a amiguinha Senta, 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 senta Senta bonitinha Senta, 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 senta Senta bonitinha Soca, 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 dão Soca, dão nessas novinha Soca, 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 dão Soca, dão nessas novinha Senta, 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 senta Senta bonitinha Senta, 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 senta Senta bonitinha Soca, 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 dão Soca, dão nessas novinha Soca, 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 dão Soca, dão nessas novinha Se é louca essa novinha só pensa em putaria Putaria Não é só fim de semana ela senta todo dia Todo dia Rebola no baile de favela toma todas com amiguinha Senta, 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 senta bonitinha Soca, soca, soca dão, soca dão nessas novinha Senta, 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 senta bonitinha Soca, soca, soca dão, soca dão nessas novinha ST Studio, porrada digital Alô meu de Ginaldo Essa tá pesada em cachorro Segue nós no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos, bebê Manda pra elas Mais uma produção do ST Studio Tá tudo preparado Paredão ligado Hoje a noite eu vou pro Mandela Mulher pra todo lado Geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela Mulher pra todo lado E geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela É socadão É socadão É socadão Faz o movimento Mexe a bunda dela Mexe a bunda dela Desce, desce, sobe Aquilo Mandela Mexe a bunda dela Desce, desce, sobe Aquilo Mandela Mexe a bunda dela Deixa a bunda dela, desce, desce, sobe aqui no Mandela Tá tudo preparado, o paredão ligado Hoje a noite eu vou pro Mandela Mulher pra todo lado, gera um embrasado Hoje a noite vai ser toda dela Mulher pra todo lado, gera um embrasado Hoje a noite vai ser toda dela É socadão, faz o movimento Deixa a bunda dela, desce, desce, sobe aqui no Mandela Deixa a bunda dela, desce, desce, sobe aqui no Mandela Deixa a bunda dela, desce, desce, sobe aqui no Mandela Deixa a bunda dela, deixa a bunda dela Desce, desce, sobe aqui no Mandela Segue nós no Instagram Arroba Swing dos Traqueiros Swing dos Traqueiros, bebê Swing dos Traqueiros, bebê Manda, manda pra elas Oi, joga, vai jogando, tô ligado em você Não adianta reclamar, eu sei que tu vai querer Explana, 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 chota Joga logo pro CD Explana, 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 explana joga logo o BCT Só na botada com vontade Explana, explana xota, explana xota, explana xota, joga logo o BCT Explana, explana a Jota, explana, explana a Jota Joga logo o BCT Só na batada com vontade Produção ST Studio Tá pesado em cachorro Pois joga, pois vai jogado, to ligado em você Não adianta reclamar, eu sei que tu vai querer Explana, 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 explana Joga logo pro CD, explana, 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 explana Joga logo o BCT, só na botada com vontade Explana, explana jota, explana jota Joga logo com BCT Explana, explana jota, explana jota, explana jota Joga logo com BCT Só na botada com vontade Manda pra elas Isso é mais uma dos traquinos SP no beat Chama, chama Disse que é garantida quando ficar embrasada Que se jogar na pista e se garante na sentada A resposta foi exata e o maloca se ligou Se ligou, se ligou, se ligou Senta novinha E não para que o maloca é calibrado na sequência da botada Senta novinha E não para que o maloca é calibrado na sequência da botada É só botada, só botada Senta novinha, e não para que o maluque calibrado na sequência da botada É pra bater no paredão Olha só Disse que é garantida quando fica embrasada Que se joga na pista e se garante na sentada A resposta foi exata e o maluque se ligou Se ligou, se ligou, se ligou Senta novinha, e não para que o maluque calibrado na sequência da botada Senta novinha, e não para que o maluque calibrado na sequência da botada Senta novinha, e não para que o maluque calibrado na sequência da botada Senta novinha, e não para que o maluque calibrado na sequência da botada Chama Swing dos Traquilos O som da diferença